Estou em casa O silêncio bate Em essa amada E hoje é sábado Livro pra ela Nos encontramos Na feira Talvez é besteira Comigo ela anda Sinto-me Aliviado Sensação de liberdade É assim quando eu estou Ao lado dela Na sensação de liberdade É assim quando eu estou Ao lado dela Estou em casa O silêncio bate Lembrança Da amada Hoje é sábado Livro pra ela Nos encontramos Pela feira Talvez é besteira Comigo ela anda Sinto-me Aliviado A sensação de liberdade É assim quando estou ao lado dela É assim quando estou ao lado dela É assim quando estou ao lado dela É assim quando estou a chegar